Então, quando eu vou analisar uma ação, eu analiso uma ação, decido investir na ação. Daqui a três meses tem uma nova informação relevante. Eu vou analisar essa informação relevante daqui a três meses? Não. Tem muita gente que me pergunta, Vinícius, de quanto tempo você reanalisa as suas ações? Eu reanaliso uma vez por ano. Por que eu reanaliso uma vez por ano? Porque imagina só, imagina que uma empresa, ela tem um certo negócio, ela está tocando o negócio, está tendo uma lucratividade boa, está certinho, ok. Aí acontece um trimestre que ela tenta mudar a estratégia, ela tenta melhorar a lucratividade que ela vem tendo e ela erra na estratégia. E aquela estratégia faz ela ter prejuízo em um trimestre. Se eu for analisar de novo, depois de três meses daquela ação, talvez eu venha tomar uma decisão de não investir mais naquela empresa, naquela ação, porque ela teve um resultado ruim pontual, que ela já vai parar de usar aquela estratégia. Aquele prejuízo lá foi pontual e não vai se repetir, não vai acontecer em um outro trimestre. Mas se eu fico toda hora olhando o resultado, eu vou tomar uma decisão enviesada, com base em um período muito curto de tempo. Então eu prefiro deixar um ano acontecer, porque um ano é um ciclo. Às vezes as empresas, geralmente, elas se programam por ano. Elas fazem um planejamento estratégico, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano. Então eu espero um bom período de tempo para eu ir lá e reanalisar. Com isso, eu vou reanalisar minhas ações uma vez por ano, exceto em alguns casos específicos que eu posso analisar um pouco antes, depois de uns seis meses, pelo menos. Agora, menos do que isso, não, porque senão eu vou ter uma informação que é muito pontual. E aí eu tomo uma decisão pontual, ao invés de olhar o todo, sendo que o meu foco tem que estar no todo. Quando eu vou investir em fundos imobiliários, a mesma coisa, eu olho todo mês, não. Não olho todo mês, eu olho também uma vez por ano.